Música Boas fãs de wrestling e bem vindos ao Smartdown O nome é João Basile e agradeço muito a vossa presença aqui como sempre no meu vídeo E bem, então a Dodo Louise sai da Cic Radical Este foi o tema que tem dominado as conversas dentro da nossa comunidade nos últimos tempos Pelo menos nesta última semana, desde que a notícia saiu cá para fora E eu tenho estado a acompanhar a discussão Tenho ido a vários posts que são publicados em grupos e em perfis pessoais de amigos Eu tenho visto a discussão a acontecer E tenho notado coisas engraçadas em relação a algumas opiniões da comunidade Não estou a dizer que estão errados Tenho apenas a dizer que há pessoas com quem eu discordo Muita gente acha que esta saída da Dodo Louise a Cic Radical E essencialmente de Portugal Porque não há mais nenhum canal que transmita da Dodo Louise atualmente em Portugal Acham que não é grande coisa Olha, aconteceu, não faz mal Afinal de contas, o show que estava na Radical Vinha com dias de atraso E era só uma versão curta de 45 minutos Por isso era pouco, era uma versão reduzida Nem sequer havia paper views Agora basta nós irmos ao canal de Youtube da Dodo Louise Está lá no dia seguinte Uma versão de hora e meia dos dois shows Claro que no Raw perde-se mais um bocadinho Visto que a versão completa do show sem anúncios é mais ou menos 2 horas e 15 minutos Mas nada que não se consiga preencher com os reports do show E os próprios vídeos que a Dodo Louise publica no canal deles Por isso, epá, as coisas estão porreiras Estão porreiras, agora é ainda mais fácil ver Dodo Louise Mas aqui está a coisa Eu não conheço muita gente que acompanhasse Dodo Louise pela Cic Radical O pessoal da comunidade E isso foi também uma coisa que várias pessoas vieram logo dizer Epá, isto para mim não me interessa Eu não acompanhava pela Radical Eu sei do site X que mete os vídeos no dia a seguir Ou na hora a seguir ao show Há malta que acompanha por stream até em direto Por isso Qual é o problema? Isto não me afeta E de facto É uma coisa que eu percebi logo Isto não vai afetar a comunidade em si As pessoas que integram a comunidade As pessoas ou já acompanham o produto De maneiras alternativas Ou Pronto Têm maneiras de acompanhar o produto à sua maneira E se calhar Pouca Muito pouca gente que seja Membro ativo da comunidade Acompanhava Em direto Em direto Aliás Ao fim de semana Na SIC Radical Algumas pessoas Tudo bem Aposto que até gostavam E até Necessitavam das legendas Que é uma coisa Que pronto Nem toda a gente sabe inglês Por isso As legendas ajudavam E se calhar até entendiam melhor Apesar de ser uma versão Reduzida Da programação Então mas Isto não afeta ninguém da comunidade Não quer dizer que não afete A comunidade Meus amigos Eu nunca olhei para o programa da Radical Como Uma maneira de Acompanhar a Dauda Louis Mas sim como Publicidade para o wrestling Ponto Não só para a Dauda Louis Mas Publicidade para o wrestling Porque Para a comunidade portuguesa Dauda Louis é wrestling E isso é uma coisa que vocês Sabem muito bem Que quando vocês Perguntam alguém O que é que é wrestling Ou é Aquela cena que o John Cena faz Ou Ah eu lembro-me do Undertaker Ah o The Rock não veio daí E Ah WWE Eu já joguei os jogos Muita gente Liga wrestling A Dauda Louis Por isso essencialmente Aquele bloco de programação Na Radical Era publicidade A wrestling E agora Os fãs de wrestling Já são fãs de wrestling E os fãs de wrestling Não precisavam de ir ver aquele programa Os fãs de wrestling Já acompanham na internet Há anos Agora Aquele programa Tinha a sua utilidade Para a comunidade Que é cativar fãs E mas amigos Nós somos uma comunidade Bastante reduzida Comparada com Outras grandes comunidades Dentro do Do mundo Estados Unidos Grã-Bretanha Até o Se dividirmos a comunidade Entre Portugal e Brasil Os brasileiros são muito mais Ah Também é um país muito maior Mas mesmo assim É uma grande comunidade E lá há muito mais estigma Em relação ao wrestling Do que há cá Eu sinto Mas aí Os camaradas brasileiros Podem-me corrigir Aquele programa Na Radical Era quase Uma espécie De Recrutamento Uma espécie de Olha Estás a ver Estás a ver O que é que é isto Estás a ver o que está aqui O que é que uma pessoa Estamos em 2017 O que é que uma pessoa Quando vê algo Na televisão que gosta Vai ver Vai fazer A seguir Assiste Acaba É pá Eu quero ver mais disto Vai procurar a internet E basta uma pessoa Que Não entende muito o assunto Ir à internet E começar a pesquisar Eventualmente vai encontrar Mais coisas sobre O que é que é isto Do wrestling Vai encontrar as comunidades Vai encontrar outras pessoas E grupos De wrestling E fãs de wrestling E vai aí Aprender um pouco mais Sobre este mundo Vai se interessar Caso se interesse E vai começar A acompanhar regularmente Vai se integrar Na comunidade Que isto é a coisa Que eu mais quero É que mais pessoas Se juntem à comunidade E que sejam fãs de wrestling E a partir daí Eles próprios vão perceber Que o programa Da Radical Pronto Então mas Ok Eu comecei a ver aqui Mas agora Tenho aqui Uma carrada de links Que este pessoal Me está a mandar Posso ver o Raw Indireto Posso ver o Raw No dia a seguir Completo Tenho aqui A Daudalui Network É uma coisa que Pronto Se calhar se viu Na Radical É capaz de ter visto Alguma publicidade A Daudalui Network É um bocadinho difícil Falhar na programação Da Daudalui Mas tenho aqui A Daudalui Network Por isso agora posso ver Os paper views De repente Já não precisa De ver o programa Semanal da Radical E aí O programa já fez O seu objetivo Que é Trazer pessoal Para a comunidade E quando eu digo Que é publicidade Para o wrestling Não é só Para a Daudalui Porque meus amigos Se eu quero apresentar Alguém ao wrestling Eu uso A Daudalui É o maior E mais conhecido Produto de wrestling Que existe Não quer dizer Que lá está Isto é absolutamente 100% subjetivo Não quer dizer Que seja o melhor E não quer dizer Que pessoas Que viram Daudalui Há anos e anos Atrás Agora venham Deparem-se com a Daudalui Atualmente E digam Ah sim É isto mesmo Que eu quero Há deles que vão dizer Isto agora é para crianças Eu quero uma coisa Muito mais violenta Não sei o que E aí a comunidade Vem e diz Olha Nós temos aqui Coisas para ti Nós temos aqui Esta empresa E esta empresa E esta empresa Que tu podes ver E tens aqui Maneiras de assistir E tens aqui O serviço on demand Deles Caso tenham Tens aqui Um IP per view O que eles fizeram Podes ver aqui Podes pagar E podes apoiar A comunidade está cá Só precisa É de pessoas A entrar nela E nós tratamos do resto Nós estamos cá para isso É uma comunidade de fãs Fãs a ajudarem fãs A tornarem-se mais fãs E fãs a ajudarem pessoas A tornarem-se fãs É para isso que uma comunidade existe Para Falar e para comentar E para Pronto Para sermos todos fãs De wrestling juntos Basicamente E aquele programa Na radical Era Era um caminho De entrada Agora Era o maior Era a melhor maneira De cativar público Para vir para a internet Que existe Não Mas meus amigos Nós não estamos Em posição De escolher As nossas armas Porque nós Estamos numa posição Absolutamente Má Ser fã de wrestling Não é uma coisa Que muita gente Gosta de admitir E isto é Pena Mas é o facto É uma coisa Que Que o fã de wrestling Raramente diz Porque já sabe Que vem a cena De Wrestling Epá Fogo É sério Parece que Uma pessoa dizer Que é fã de wrestling Quase que Diminui Enquanto pessoa Perante o resto Da sociedade É uma coisa Incrível É estúpida Obviamente Mas é verdade E é uma coisa Que a comunidade Quando não está A ver wrestling E a falar sobre wrestling E a discutir Sobre wrestling E a trazer mais pessoas Para gostar de wrestling Tem interesse Em combater Que é A imagem De o que é Um fã de wrestling A imagem Do que O que é Que os fãs de wrestling Vêm no wrestling Porque muitas pessoas Dê Ah isto é É só malta Gosta ver Pessoal à porrada Ou é só malta Que acredita E não sei o que E a comunidade Tem de se unir E tem de crescer E perante A comunidade tem de crescer Perante a sociedade Para mostrar que Primeiro Isto não é só uma coisa Dos putos Isto é uma coisa Para todas as idades E segundo Que é uma coisa Absolutamente normal Que é vista por milhares E milhares de pessoas Por todo o mundo E que é absolutamente Espetacular E há muitas razões Para ver wrestling E Mais pessoas O que é Porque wrestling É do caralho Basicamente Peço desculpa Pela asneira Mas é É Wrestling é do caralho Então Perdemos esta arma Por muito Pouco Efeito Meus amigos Digo Se uma pessoa Por cada emissão Que aconteceu na Radical Uma pessoa Se virou e disse É pá Se calhar eu gosto disto E foi à NET E se tornou fã Já fez o seu trabalho Meus amigos A minha entrada Na comunidade Como eu comecei a ver wrestling Foi através da Siga Radical Há anos e anos E anos atrás Foi assim que começou Para muita gente E a partir deste momento Já não vai acontecer Para muita gente Essa oportunidade Já não vai acontecer As pessoas vão estar A ver a Siga Radical Há hora em que Aquele programa Dá isso E aquele programa Já não vai estar lá Vão apanhar Um jogo Do Campeonato Brasileiro Ou caraca Radical Prefere meter Não Não há como Como dizer que Ah isto não nos afeta Afeta Não afeta é diretamente Por isso Eu acho que as pessoas Não tinham exatamente noção Do que isto faz Não é a pior coisa do mundo Mas meus amigos Nós temos um show Da Daouda Luí A vir Em novembro Todo o esforço É necessário Incluindo Aquele bloco De programação Ao fim de semana Na Radical Para garantir Que a gente Encha aquela porra Porque nós precisamos De encher aquilo Para eles voltarem Mais regularmente Lembrem-se Eles já não vêm cá Há cinco anos E depois E lá está Deem um passo Para trás Por favor E olhem para A Big Picture Quem diz A Daouda Luí Diz as empresas portuguesas Uma pessoa Vê WWE E vê Ah isto é wrestling Pode não ficar fã Mas entende Mas percebe Ah ok Eu consigo entender Porquê que as pessoas Veem isto Eu pessoalmente Não é uma coisa Que eu acompanho Mas se calhar Quando vem a altura Do filho Ou a filha Chegar Oh pai Oh mãe Podemos ir ver Este show de wrestling Cá aqui E eles vão E veem Ok Tudo bem Até vou contigo É mais um bilhete São mais dois Três É uma família É mais dinheiro Entrar dentro do wrestling nacional É a infraestrutura Nacional As escolas A receber mais dinheiro Ou receber mais Alunos Que é uma coisa Que faz bastante falta E a começar a expandir um pouco De repente Os shows começam a ficar Com um pouco mais gente Se calhar Com mais gente Traz mais dinheiro Com mais dinheiro Se calhar Podemos começar a trazer Aqueles importes Que o pessoal gosta de De ver nos shows Se calhar Podemos trazer Aquelas telas britânicas Se calhar Podemos trazer Um ex-WWE Ou qualquer coisa De repente Já não podia ser só A WWE A vir cá Para fazer uma grande festa De repente Todos os shows Portugueses Podem ser uma grande festa Que o pessoal vai E diverte-se E está sempre cheio E isto acontece Com Tudo o que a gente Pode usar Enquanto comunidade Para atrair pessoas Para se tornarem fãs Ou para pelo menos Aceitarem o wrestling Como Ah é uma coisa Que eu até fui ver E até gostei Por isso Meus amigos Desenganem-se Não foi Uma Coisa qualquer Que aconteceu Que não vos afetou Afetou A comunidade E Estamos um pouco Mais Pobres Por causa disso Agora Estamos Fomos prejudicados Não vamos ficar De braços cruzados Obviamente Agora Um momento Para tomar ação Ainda não é Já Eu acho que A melhor maneira De provar Que um canal português Pode E deve fazer O investimento Na WWE Ou Numa empresa Portuguesa Para fazer um show A melhor maneira De fazer isso É de provar Que quando O wrestling Acontece A um nível A grande nível Quando vêm cá Os grandes Quando vêm cá A WWE O povo tem interesse O povo tem interesse E o povo vai E o povo paga Porque meus amigos Isto ainda é um business Não é um wrestling business E O dinheiro mexe O dinheiro faz as coisas acontecer Por isso Vocês dizem-me que Vamos ter um campo pequeno cheio Em novembro Eu vejo com muita mais facilidade Porque obviamente As pessoas têm interesse É muito mais fácil Chegar ao pé De um canal de televisão Enquanto comunidade Sim fazer uma petição Há muita gente Que diz Ah isso é tudo Uma treta Nunca dá nada Epá Da maneira Que a gente puder fazer Nós chegarmos À frente De um canal Dos canais De televisão Em Portugal E dizer Olhem para isto A WWE Veio cá E nós Fomos ver Nós Enchemos aquela porra Foi um show Do caraças E nós estivemos lá O povo ser lá O povo português Que quer wrestling É mais fácil Fazer isso Com um campo pequeno Cheio Do que meio cheio Porque de repente Uma TVI Uma RTP Olha para aquilo E diz Epá Ok sim senhor Eles foram Encheram o campo pequeno Lá com os gajos Da WWE Se calhar A gente pode Justificar Fazer um investimento Meter isto aqui Na televisão Claro que nunca vai ser Prime Time Time Nem nada De género Nunca vai ser Horário nobre Mas Ter isso na televisão Traz-nos de volta Uma arma Que podemos usar Para criar novos fãs Trazer novos fãs De volta E acima de tudo Tornar Aceitável Perante a sociedade Esta arte Que é o wrestling Por isso meus amigos É isto que eu tenho a dizer Enquanto é esta situação Se vocês Discordam Ou concordam Por favor Estejam à vontade De deixar nos comentários Este vídeo é mesmo para isso É para cultivar uma discussão É para Amigável Obviamente Para falarmos Sobre o que está a acontecer E como podemos melhorar A nossa situação Da nossa comunidade Perante A sociedade portuguesa Não é? Por isso Estejam à vontade De deixar comentários Serão muito bem vindos E é tudo por hoje Muito obrigado pela vossa presença Já sabem Facebook, Twitter e Youtube Está tudo na descrição do Do vídeo Estamos cá todas as semanas Tal como estamos Às segundas-feiras Para o Battle Royale Por isso juntem-se a nós Às segunda-feira Mas cá estaremos para a semana Para mais um Smartdown Por isso Até lá Fica e vai